Hoje é uma só. Hoje se completam nove anos que eu tirei uma foto com o Van Der Sá. Opa! Moleque, mas a naturalidade que você tá falando isso, você não tá me irritando um pouco. Caralho. Você nunca... Cara, esse bagulho me deixa muito irritado, cara. Eu te conheço desde 2015. Aham. Você... O nome do Van Der Sá já foi o assunto. Não é possível, né? A gente já falou de Van Der Sá. Você... Nunca... Falou. Eu tenho uma foto com ele. Porra. Eu já postei essa foto há muito tempo. Mas assim, agora você precisa explicar a circunstância, o momento, a conversa. E depois você faz o seguinte. I do my little turn on the catwalk, por favor, vai. On the catwalk. Eu vou postar... Eu toco o acordeon. Eu vou postar essa... Não, posta agora. Não, eu vou postar agora a foto no Instagram. Posta agora. E a legenda é nove anos dessa foto com o Edwin Van Der Sá apenas sem contexto. Foda-se. Essa legenda. Ah, e aí? O que aconteceu? O que acontece é o seguinte, cara. É... O Van Der Sá... Não, não vou começar com o Van Der Sá. Quando eu era mais novo, eu era meio piroquete de futebol, tá ligado? Ainda sou, mas... Hoje as coisas chegam com mais facilidade, tá ligado? Pô, você vai tentar fazer uma parada uma idiotice? Você tem mais acesso. Mas quando era mais novo, não. Não é muito complicado, mas o Vasco jogou com o Ajax, pô, em 2013. Tá ligado? Na pré-temporada, jogo do Pedrinho, tá ligado? Em Vasco. Em São Januário, pô. Lembrava dessa porra, não? Também não. Que o Pedrinho dá um chapéu no Eriksen. Pô, e o Ajax principal. Ajax principal, pô. Ajax não. Ajaxi, né? Que eu adoro os caras que falam um X assim, né? É o Alexi. É o Ajaxi. Tá ligado? Ajaxi é sacanagem. Se você quiser ver a foto, tá lá no meu Instagram, né? Já? Vou comentar. Já, já. Vou comentar também, pô. Tem que ganhar uns likes, não tem jeito de seguidores. Vou comentar, vou comentar. Você viu que eu te mandei hoje o GIF que eu te mandei hoje, Lucas? O GIF? Olha o WhatsApp. Calma aí. É uma foto sua de adolescente. Ah, é, pô. Eu sei quem mandou essa... Foi o Prez. Aham. Olha a minha cara, mano. De idiota. É todo mundo com cara de idiota, né? Mas, enfim. É... E aí, mano? O que que acontece? Eu... Cheguei no seu anuário, vi o jogo. E aí, no meio do jogo, mano, os moleques falaram assim... É... Caralho! O... O Vandersar tá ali. E aí, pô, tipo assim... Pô, irmão, papo reto. Porra, velho. O... Caralho. O Vandersar é foda, velho. Tá ligado? O Vandersar não é de brincadeira. O Vandersar... Não, o Vandersar, pô. O Vandersar, pô. É, mano. O Vandersar, mano. Um dos grandes da história. Porra. E aí, eu falei... Caralho, o Vandersar, velho. Que foda. Aí, eu fui. Dei uma volta lá. Corri lá por dentro do seu anuário. Fui, voltei. Eu falei... Aí, eu meti em inglês, tá ligado? Vandersar, Vandersar! Vandersar! E aí, ele meio que, tipo... Pô, moleque, ele é... Não, mas peraí. Tu meteu em inglês, Vandersar, Vandersar. Tu não meteu em inglês porra nenhuma. Calma, calma. Quer dizer, que eu meti em inglês, Vandersar! Vandersar! Porra, se tu meti em português, é a mesma porra, mano. Vandersar, Vandersar! Calma, filho da puta! Vandersar! Aí, meti logo um grego. Vandersar, Vandersar! Calma, filho da puta! Aí, eu falei... Aí, mandei em coreano. Vandersar! Vandersar! Pô, você me chamando, cara. Vai! Eu tô falando a história, tu me interrompeu, filho da puta. Desculpa. Vandersar, Vandersar! Tega picture, pega picture! Vandersar, Vandersar! Picture, picture! Vandersar! Picture, picture! Please, please, pega picture! Tega picture! Aí... Só que ele é alto pra caralho, mano. E aí, por exemplo, na foto, você percebe que eu tô na mesma altura que ele. Mas é porque ele tá dentro da tribuna de honra e eu tô no andar de cima, tá ligado? E eu tô com uma cara de Gary, cara. Completamente. Olha a minha cara, moleque, na foto, cara. Tô com uma cara de... Tô com uma cara de pompo. Bota aí na tela. Eu tô com uma cara de pão de leite, tá ligado? Tá mesmo. Tu tá com uma carinha assim de... Tô com uma carinha de Gary. Juvena. Carinha de Gary do caralho. Agora parou pra pensar. Olha a carinha dele. Sabe o que me assusta pra caralho? Não, e olha só, só por aí. Calma aí, sem certeza. Essa foto, eu não tenho ela original. Eu só tenho com esse efeito do Instagram de merda. Que na época, em 2013, 2012, era maneiro, né? Botar a borda, a foto toda desgastada. É só essa camisa hoje não passa pro meu braço. O Van der Sá tinha acabado de acordar, né? Na hora de tirar foto. Ele tá dormindo. Pô, mas papo reto. Olha a cara dele, mano. É cara de fodão, mano. Não é não? Ele é muito fodão, pô. Ele podia comentar, tá ligado? Van der Sá, Van der Sá! Take a picture! Van der Sá, se ele botar, I remembered that day. E eu vou falar um negócio, hein? I remembered to met you, Casimiro. Salve. Hoje, se você quiser, tu manda um direct pro Van der Sá, fala assim, Van der Sá, interview. Interview. Me and you. Eu tenho mais seguidor que o Van der Sá, pô. Isso. Ah, pô, brincadeira. Tu é maior que o Van der Sá no mundo. Me and you, Van der Sá. Me and you. One to one. One to one. Me and you. Live. Today. 3 AM Brasil. 3 AM Brazilian Time. 3 AM Brazilian Time. 7 AM Amsterdã. Van der Sá, Van der Sá. Van der Sá. Van der Sá. Van der Sá, Van der Sá. Falando em holandês. Falando em holandês. Coreano. Van der Sá, Van der Sá, Van der Sá. Moleque, sabe que um bagulho que é surreal? Eu, com você agora que eu não sabia, eu tenho 3 amigos que já encontraram o Van der Sá em épocas diferentes, pô. Que isso, você é doideira. Você, o Wallace, quando foi pra final da Champions, lembra disso? Sim. Encontrou nessa. Do avião. Aham. O Lacerda fez um mochilão pela Europa e encontrou ele no Anoas da Nike. 3 amigos que encontraram o Van der Sá, pô. É o cara mais acessível do mundo, pô. Caralho. E sabe o que todos falaram pra ele? Aham. O quê? Van der Sá, Van der Sá. Van der Sá, Van der Sá. Tenga pixel. Tenga pixel, tenga pixel. Caralho. Essa é a melhor coisa, a coisa é mais fácil pro truco. Você nem fala em inglês, né? Van der Sá. Cara, e pô, ele tirou, tá ligado? Aí tu crava, tu crava, assim... Agora não por causa do Covid, né? Mas quando os caras encontram, crava aqui, ó. Rosto com rosto, ó. Com o Van der Sá. Ah, Van der Sá. Ah, ah. Não tem como, irmão. Não tem como. Tá louco. Pô, aquele vídeo do Marcelo. Aquele vídeo do Marcelo também. É... Com o Maldini. Qual? Marcelo lateral. Que ele fica assim. Maldini. Aham. Porra, pica de barba. Esse movimentinho aqui, ó. Esse aqui, né? Porra, não tem como, irmão. É muito foda, tá? É. É que, ah, vai ter que fazer uma cara... Assim, porra, quem quer invadir o espaço do cara, mas é... Caralho. Van der Sá, Van der Sá, mas tem pixel, pixel. Caralho, mané. Muito bom, mano. Muito bom. Pô, eu sou real, velho, que você vai ter que montar do Van der Sá. Loucura. Em São Januário. É porque, assim... Em São Januário, né? Não é mais surpreendente porque todo o Ajax estava lá, né? Pô, se tivesse... É, então. Caralho, o Cruyff lá, ele ia estar lá. Talvez o Cruyff fosse presidente, sei lá, porra, diretor esportivo. O Van der Sá, que era o quê? Porque em 2013 ele tinha... Ele ainda é alguma coisa... Ele ainda é alguma coisa... Hoje eu acho que ele é o diretor esportivo, se eu não estou enganado, do Ajax. É, ele devia ser alguma coisa do tipo lá, pô. Ou ele ainda estava... Eu tinha acabado de agarrar. Pô, cara, ele é muito foda, mano. Cara, tem uma foto dele com o Delete na rua. Eles estão na rua, cara. Esse é o modo de dinheiro, tá? Hoje ele é o CEO do Ajax, tá? Hoje ele é o CEO do Ajax, é o que parece. Ele tirou uma foto em 2021. 14 de dezembro de 2021. Lá no Golden Boy. Cara, que está ele e o Delete num café na rua. Tomando um café. E, pô, moleque, ele é muito estiloso, mané. No quem quer ser o idioma.